Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, uma boa quarta-feira para vocês. Eu estou passando aqui para explicar a vocês porque não teve vídeo das construções de segunda para cá. Por quê? Porque eu não estava na cidade, tive que sair da cidade para resolver algumas coisas e só vou chegar lá hoje à noite. Início eu deixei ele tudo organizado lá, levei material para as construções no final de semana, já que eu não estava lá segunda-feira para levar. E a moto dele bateu o motor da moto, né? Então ele ficou sem ter com o que ir e nem eu estava lá para levar ele para a construção, né? Porque vocês sabem que as construções que a gente faz, tudo são construções longe da cidade. É 40 quilômetros, 50 quilômetros. Então não tinha como ele ir, ele também não gosta de estar pedindo nada e emprestado a ninguém. Então ele ligou para mim, de imediato já mandei ele levar a moto para consertar. A moto já saiu hoje de conserto. A menina já mandou mensagem para mim aqui para ele pegar a moto. Já pedi para ele pegar a moto lá. Eu creio que amanhã já tem vídeo para vocês aí, certo? É só vocês terem um pouco de calma, de paciência. Muita gente ligando aqui, perguntando pelos vídeos, né? Eu deixei uns vídeos agendados aí para vocês. Aí duas entregas de sexta baixa que eu fiz aí essa semana passada. E quando for amanhã, deixei agendado esses vídeos aí para vocês. Para não faltar vídeo de tudo para vocês aí. E está saindo vídeo aí todo dia às 18 horas, está saindo vídeo para vocês aí. Então eu estou retornando também. Eu vim resolver uns problemas pessoais meus também. E estou retornando. Pena que ele não teve como trabalhar nessas obras aí. Durante esses dias, né? Já era para eu ter até feito esse vídeo, mas por falta de tempo. E acabei não fazendo para vocês, mas estou fazendo agora. E também aproveitar esses vídeos aí para vocês verem. Eu queria deixar aqui meus sentimentos aí para a família do amendoim, né? Já acompanhei ele na rede social. Não acompanhava direto, mas sempre ouvia a resenha dele, né? Para você ver, quando eu falo a vocês aqui em crítica, no canal. Muitas das vezes tem pessoas de bom coração. Clébis, não liga não. Mas isso é uma coisa que mexe com as pessoas. Não só comigo, mas com as pessoas que a gente está me ajudando. Para você ver, teve até casos de críticas. Que teve personagem que queria desistir. De receber uma casa, de receber as coisas. De ser ajudada. Por conta de críticas negativas. Entendeu? Isso aí mexe muito com as pessoas. Mexe muito. Entendeu? Tem que ter uma cabeça muito boa. Muito boa. É tanto que você vê. Chegar um ponto aí dele, tirar a própria vida dele. Por quê? Por conta de comentários negativos. Xingamento e outras coisas, né? Então, que Deus abençoe a família aí. Que Deus conforte o coração da família. Eu estou de luto. A Bahia está de luto. Todo mundo que acompanha aquele menino está de luto. Cresceu muito na rede social, graças a Deus. E não teve o apoio que deveria ter. O apoio da família. De alguns amigos mais próximos. De entender o problema daquele menino. E antes disso acontecer, eu tinha até postado um vídeo dele. Ele se reclamando, se lamentando. Pelo que ele estava passando. Mas ninguém entendia ele. Ninguém entendia ele. Porque depressão é uma coisa séria, pessoal. Depressão é uma coisa que você tem que chegar junto. Você tem que chegar para resolver o problema. Não é ficar só em cima da parede escutando aquela pessoa dizer que está doendo. Que está com problema. E ninguém chega para ajudar. Entendeu? É uma coisa muito séria. Então eu peço a vocês. Que reflita. Já que você não gosta de um vídeo. Não gosta de um personagem. Não gosta do dono do canal. Precisa você ir lá. Fazer um comentário. Já pensou se... Será que não tem coisas que eu não gosto? Tem. Mas nem por isso eu vou em outros canais. Que eu vou degredir a imagem do cara. Degradir a imagem de um personagem. Ah, eu não gostei por conta disso. Disse, disse. Me meter tudo no ventilador, né? Não. A gente fica tranquilo. Fica calado. Vê. Faz de conta que não viu. Entendeu? Agora tem pessoas não. Tem pessoas que gostam de ver as pessoas mal. Tem pessoas que gostam de ver as pessoas infelizes. Tem pessoas que não gostam de ver a felicidade de ninguém. Que nem eu já disse em vários vídeos aí. Tem pessoas que se incomodam. Até com as brincadeiras que eu brinco com os meninos. Para você ver. E quando eu vejo agora... Antigamente não. Mas quando eu vejo agora comentário negativo. Eu vou lá e bloqueio. Então para essa pessoa fazer outro comentário. No meu vídeo. Ele vai ter que comprar outro chip. E abrir outra conta. Simplesmente. Só isso. Então fez comentário negativo. E eu ver nos comentários meus. Eu excluo. Então essa pessoa se está fazendo um comentário negativo ali. Então essa pessoa não serve para estar no canal Reforma Aqui. Então você procura um canal que você se identifica. É obrigado se você está no canal Reforma Aqui. Só... Pã, 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 pã. Não. Entendeu? Por que eu não faço isso nos meus canais? Então... Eu estou aqui hoje. Nesse canal aqui. Porque tem muita gente de boa vontade. Muita gente de boa fé. Muita gente que torce que a gente ajude as pessoas. Muita gente que ajuda o canal através de tudo por tudo. É doação. É um comentário bom. É um comentário positivo. É... Ora, reza por o canal. Por mim também. Entendeu? Eu aqui do outro lado também por vocês. Né? A gente vê a felicidade daquelas pessoas que estão recebendo as coisas. Tem alguns que não merecem? Tem. Mas a gente entrega a Deus. A gente não escolhe. A gente ajuda sem olhar quem. Né? Mas... Esse vídeo é mais para explicar a vocês isso aí. Que vocês pensam duas vezes antes de deixar uma... Uma crítica... Negativa. Não só para mim, mas para outras pessoas também. Né? Tem pessoas que tem a mente fraca. Tem pessoas que tem a mente mais... Mais aberta, né? E não... E absorve muitas coisas. Mas tem pessoas não. Que botam na cabeça. Vai, vai, vai até... Aconteceu uma besteira que nem aconteceu com o menino amendoim, né? Então... Bahia. Estou com vocês. E que Deus abençoe vocês todos. E muito obrigado a todos os inscritos do canal. Forme aqui. E... E outra. Essa semana... Eu passei por muitos problemas. Muitos problemas por fora das câmeras. Com o personagem. Problemas sérios. Sérios. Entendeu? Que na hora certa, no momento certo... Ainda estamos resolvendo. Eu vou passar para vocês. Certo? Eu vou passar para vocês. Por que tem poucas pessoas? É que nem de... Como eu li um comentário aí. Tem poucas pessoas fazendo o que você faz. Por que é que tem poucas pessoas fazendo o que eu faço? É porque não é fácil. Não é difícil. Difícil demais. Difícil demais. Por isso que tem poucas pessoas fazendo o trabalho que a gente faz hoje. Vocês contam de dedo. O tanto de canal de resenha que tem. O tanto de canal de besteira que tem. Você não conta no dedo não. Agora pessoas. Para dar a cara a bater que nem eu. E outros e outros de YouTube aí. Para ajudar o próximo. Você conta de dedo. Mas outros conteúdos você não conta de dedo não. Porque tem muitos mesmo. De verdade. E só se destaca o Rubom. Então que Deus abençoe vocês. E fiquem todos com Deus. E espere. Aguarde só mais um pouquinho. Tenha mais um pouco de paciência também. Sou ser humano também. Preciso resolver algumas coisas minhas também. Muitas pessoas entrando em contato. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos das construções? Vai ter os vídeos das construções. Só que aconteceu isso em pré-vista. E era para ele estar trabalhando lá. Mas bateu o motor da moto. Na motinha dele. Mas já mandei ajeitar. Ajeitar. Para ele poder voltar. Certo? Então fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Cuida. É chupa pai. Acabou agora o enterro do meu amigo Rodrigo Amendoim. Eu quero deixar a reflexão para você. Você que destila ódio. Comentário de ódio na internet. Pode levar a pessoa a isso. Pode levar a pessoa a sepultura. Então cuidado com as palavras que você lança sobre alguém. Cuidado. Isso é falta de amor no coração. Busque a Deus. Olha o sofrimento desse povo. Olha o nosso sofrimento. Por causa de um comentário. Por causa de uma crítica. Por causa de inveja. E que esse vídeo sirva para você. Tá bom? Que o seu comentário pode levar alguém à sepultura.